Hello everyone! Você conhece a expressão stands to reason? Stands to reason significa chegar a uma conclusão lógica, fazer uma dedução sensata ou descobrir as razões para chegar a um fato óbvio. É como é lógico que do português. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Se as amigas dela não querem viajar com a gente, é lógico que ela também não vai querer viajar. É lógico que se você for simpático com as pessoas, você terá mais amigos. It stands to reason that if you're friendly to people, you will have more friends. It stands to reason that if you're friendly to people, you will have more friends. É lógico que o nosso time vai perder. O time deles é muito bom. It stands to reason that our team will lose. Their team is very good. It stands to reason that our team will lose. Their team is very good. Excellent! Agora faça uma frase usando o stands to reason nos comentários abaixo e melhore seu inglês. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!